Boa noite pessoal, estamos saindo agora do Alzan, estamos em frente ao campo de futebol, vamos retornando à residência, terminou os trabalhos, graças a Deus foi tudo, as mil maravilhas, e estamos mais felizes ainda com a vitória do Ceará, vamos voltando para casa todos felizes hoje, graças a Deus, tudo bem, tranquilo. Vamos dar um passeio noturno. A tarde da noite, já são 10h30 da noite, ou 22h30, as ruas estão desertas, está bom para se transitar na rua agora, está tudo bem, graças a Deus. Ai que bom que o seu carro está livre de novo, viu? Acredita que na segunda-feira passada, eu fiquei, eu terminou o retiro de Angical, terminou o retiro de Angical, né? Aí eu saí, eu não fiquei para o ritual do Angical, só ajudei a abertura da corrente imersa de manhã, às 10h e à tarde, às 15h. Aí teve encerramento coletivo, 15h para 9h da noite, aí eu chamei o 99 táxi, a primeira vez, nada. O cara desistiu da corrida. Depois eu chamei o segundo, nada, desistiu. Eu só fui conseguir um carro mesmo, 10h30 da noite. Por causa do lugar, por isso que eles desistem. Curioso, porque de manhã eu não tive problemas para chegar aqui. É, mas de dia a dia, noite a noite. De noite a pessoa não quer, não quer, por causa do lugar aí, que não vai esquisito. Eu devia passar uma mensagem logo, era para a tua mãe. Já, eu já mandei um áudio para ela. Você manda agora? Foi. Eu falei, sabe aquele áudio que eu estava falando sobre o Xingu, segunda-feira perfeita? Era para ela. Sim, mas dizem que a Maria está vindo para casa. Eu estava falando a respeito dos por exemplo, mas não falou que a Maria está indo para casa. A Maria está aqui, ela está indo comigo para casa. Ela pensa que você está lá ainda. E assim que eu chegar lá, eu vou explicar direitinho. Tu tem cinco reais, Davi. Eu vou lhe dar vinte reais terminando a corrida. Terminando aqui, eu vou lhe dar vinte reais. Eu vou te botar de álcool ali, que é melhor. A mãe pode precisar, pô. Cuidado, Latinha, eu te amasso, Latinha. Sabe o que o Ceará ganhou? Tu está com essa... Tudo afoito aí? Eu não tenho isso comigo não, o negócio de Ceará ganhar não. Eu não tenho isso comigo não. Aliás, na rodada, os dois ganharam, viu? Tanto Ceará quanto Fortaleza. O Ceará foi para vinte e nove pontos agora. Ele está em décimo terceiro lugar agora. Está em décimo terceiro ou décimo sexto? O Ceará precisava vencer para sair da zona do rebaixamento. Décimo sexto, né? Décimo sexto. E pensar que o Ceará foi líder na primeira rodada. Agora, ele vai pegar uma barreira, viu, cara? Vasco e Fluminense em casa. Ok, vai ficar com Fluminense, pô. Parada, viu, cara? Mas, futebol, né? Então, para ele chegar a quarenta e dois pontos, vinte e nove, treze pontos, né? Não, com quarenta e seis pontos, uma equipe não cai. Não, mas que é quarenta e cinco? Com quarenta e cinco, o Curitiba foi rebaixado dez anos atrás. Já aconteceu uma vez de uma equipe ser rebaixada da Série A para a Série B com quarenta e cinco pontos. Curitiba. Então, veja bem. Ele vai... Precisa de dezessete pontos para ter essa segurança. Dá falta onze jogos, né? Onze. Então, são trinta e três pontos. Trinta e três pontos que ele tem que... Pra tirar dezessete. Com a porra, corre cinquenta por cento, viu, cara? Então, ele tem que ganhar o quê? Quatro. Quatro. Quatro, quatro, três, doze. Doze. E... E perder um ou empatar outra, o cara, não tá fácil, não. Também, a equipe ficou dois meses sem ganhar um jogo. Pois é, não tá fácil, não, viu, cara. Mas não é só ele, não, cara. O Cruzeiro também não tá nisso aí. O Goiás também não tava nessa situação. O Goiás tá se recuperando agora. Parece que empateou. O Chico te conhece hoje. O bom da situação do Ceará é que a equipe continua dependendo apenas de si. Ou seja, olha a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Corinthians no sábado e saiu da zona do rebaixamento. O Cruzeiro tava torcendo pro Ceará não ganhar hoje. O Ceará ganhou e saiu da zona do rebaixamento. Quer dizer, o bom é você precisar apenas da sua própria vitória. Não tem que ficar olhando o resultado ali. O Ceará de Lagos tava perdendo também. Tava perdendo de dois a um. Olha esse negócio de depender de si. Isso aí é papo furado. Como papo furado? O Ceará ganhou e... Não, não é esse negócio de depender de si. Só depende de si. Depende de si é uma porra. Depende de si. Se não tivesse um adversário pela frente. É, é, isso aí é... Não. É, a coisa é... O que eu quero dizer é que o Ceará pra sair da zona só precisar... Não, eu entendo o que você quer dizer. Que o pessoal tem essa mania por força de expressão. Não, depende de si. O problema é que não é assim não, cara. Eu comentei com quantas vezes, quantas vezes. Já vou pra rádio, que o pessoal me chama. O pessoal comenta que eu vou acabar com esse negócio. Depende de si. Aí você vai dizer, depende de si não, pô. Depende do adversário que der oportunidade. Se a oportunidade der brecha, tudo bem. Não depende de si não, pô. É aquela coisa. Se o Ceará ganhar do Vasco, é pronto. E esquece os resultados alheios. É, se o Ceará ganha, eu já quero que ele, pelo menos, empate. Entendeu? Empatando, pelo menos, com os grandes e ganhando dos menores, né? Falei que eu não tenho negócio de menor. O Internacional perdeu pro Atlético Paraná, foi? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. O Corinthians perdeu pro... Pro Cruzeiro em casa. Pro Cruzeiro, foi. Lá tem de casa, né? E na quarta-feira, quem é que se classifica pra final da Libertadores? Pode ser pelo meu Mengão, né? O que a gente tem que respeitar, mas... Eu acredito no meu Mengão. E do outro lado, quem é que se classifica pra... Quem é que se classifica? River Plate ou Boca Juniors? Eu torci pelo River Plate. Da vez passada foi River Plate, não foi? A final foi River Plate e Boca. E quem ganhou foi River Plate, não foi? É, o River Plate. Bom, nós temos Grêmio e Boca, Grêmio e River Plate, Flamengo e Boca, Flamengo e River Plate. Qual vai ser a final? Flamengo e River Plate? Eu não quero que você veja Flamengo e River Plate. Eu não queria, hein? O jogo é lá no Japão, né? O que que tem? A final, né? Não, a final vai ser no Emirados Árabes Unidos. A final do Mundial de Clubes. A final da Libertadores vai ser em Santiago do Chile. Jogo único. Quer dizer, mais essa coisa que nós copiamos da Europa. Final em jogo único em campo neutro. Uma coisa é na Europa. Porque na Europa é fácil você se deslocar. É fácil e barato. Aqui não. Aqui na América do Sul não. Mesmo o real sendo a moeda mais forte da América Latina, não é barato comprar uma passagem Rio de Janeiro-Chile. O Chile está em crise, né? Tá. Tô aqui de recolher. O Chile está em crise, cara. E veja bem. O país que tinha o maior PIB aqui da América, né? Caramba. E sabe o que é isso? Você ainda quer ir para o Chile? Quero. Um dia eu quero ir para lá. Nós não vamos casar com uma chilena. Vamos. Nós vamos ficar rico. Mas nós temos que ficar rico. Rico, rico, rico. Rico, rico, rico. Muito rico. Para ficar com uma chilena. Eu já pensava que você ia arrumar uma chilena, né? É isso? Uma chilena aí queria um caralho. Isso. A mulher, quando ela está nova, ela só quer aqueles Zé Droguinha. A mulher, dos 20 aos 30, só quer Zé Droguinha. Aí, depois que acaba a beleza, o encanto e a fertilidade, é que a mulher vai querer o homem mediano. Já reparou isso? Não, é isso mesmo. Agora, por que será que as mulheres fazem isso? Rapaz, é porque ela tem um ímpeto. Mulher é mulher, é de um ímpeto, cara. E aí... Olha, por exemplo, a mulher é mais fácil dela transar do que o homem. Porque você, para transar com a mulher, você tem que ir em busca dela. E ela só transa com você se ela quiser. Mas se... Ela não. Se ela for... Se ela for... A coisa é dela, se ela for... Vamos transar, o camarada está ali, pronto. Vamos. Pronto. Vamos dizer, para ela é mais fácil. Mais fácil ela se oferecer a idade do que você cantar ela pela idade. Não, mas... O padrão da mulher muda depois dos 30. Mas é porque, digamos, ela está mais ajuizada, cara. É isso. Está mais ajuizada. Tu sabe que o fogo da mulher é mais do que do homem. A mulher, ela pega mais cedo e tem fogo. O desejo de ter relações da mulher começa primeiro do que do homem. A partir dos 8, 9 anos de idade, ela já teve vontade de ter relações. O homem não. O homem só vai ter depois dos 13, 14 anos. Mas como é que uma menina de 9 anos de idade expressa isso? Que quer transar? Ou ela guarda isso para si mesma? Claro, é a mesma coisa do homem que a gente não guarda. Só que se ela tiver a oportunidade de encontrar, ela vai para o homem não. A gente só vai... Só vai ter começado a ter coisa, 15, 16 anos de idade. Ainda todo medroso ainda. Com medo. Com medo de ouvir um não, né? É, com medo de ouvir um não. Não sabe como é. A mulher não, é abrir uma perna e não... O que é o terminal do Siqueira, pô? Ah, esse aqui é o terminal do Siqueira. Naquela crise dos ônibus, teve ônibus queimado aqui. Teve. E curioso é que o homem, aos 40 anos, está no auge da fertilidade e a maioria do dinheiro. Para acreditar que é aquela coisa que diz, creio. Quando eu... Não, como é? Quando eu podia... Quando eu podia, eu não tinha. Quando eu tinha, eu não podia. E hoje que eu posso, não tenho mais. O que é isso? Biologia? Não. Veja bem. Quando eu tinha, eu não podia. Agora que eu posso... Agora que eu tenho, eu não posso. Agora que eu tenho, não... Não. Agora que eu posso, não. Quando eu tinha, eu não podia. Quando eu podia, eu não tinha... Dinheiro. Não, quando eu podia, eu não podia. Porque eu não tinha... Não tinha tempo, né? E hoje que eu posso, e hoje que eu tenho, eu não posso. Quer dizer, que quando ele... O que é que ele quer dizer aí? Quando ele podia, ele não tinha dinheiro. Quando ele conseguiu dinheiro, ele não podia por causa do trabalho, por causa do tempo, né? Aí ele ficou velho, que ele tem dinheiro e tem tempo, mas não pode mais que ele não tem mais tensão. É assim, quando eu podia, eu não tinha. Quando eu tinha... Quando eu tinha tempo, eu não podia. Quando eu podia, quando eu... Quando eu tinha tempo... Não, quando eu tinha tempo, eu não podia. Não, quando eu podia, eu não tinha tempo. Quando eu tinha... Eu tinha tesão, mas não tinha dinheiro. Agora eu tenho dinheiro, mas não tenho tesão. É, mas isso é quando o cara já está velho. Porque quando o camarada está na idade dos 40, ele trabalha muito e não tem tempo, né? O que ele quer dizer é isso aí, mas como é? Quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro. Porque eu não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. E hoje que eu tenho tempo e dinheiro, eu não posso, porque eu não tenho mais tesão. E agora, o auge da mulher é aos 26 e o do homem é aos 45. Por que será essa discrepância? Porque a mulher é o seguinte. A mulher, o estiramento da mulher é primeiro do que do homem. Depois, o da mulher, ela é fértil até os 26 anos de idade, ela tem tesão muito. Depois, por causa disso aí, ela começa, porque começa a aumentar os hormônios, né? Os hormônios negativos. E aí ela começa a perder, por causa da menstruação, etc. São raras as mulheres que continuam na boa, né? Muito raro. Tem mulher que está com 70 anos e está doida para trepar. E agora, por exemplo, o caso da mulher que engravida aos 40 anos sem tratamento nenhum. Pois aí, está na mão de Deus, né? Está na mão de Deus. Ninguém pode... Nosso conhecimento a respeito disso está na mão de Deus. E é muito falho. Deus é perfeito. É a mesma coisa o camarada fazer filho. O cara com 50 anos fazer um filho. 40 anos fazer um filho. Qual é a probabilidade de nascer um menino com problemas? Ai, meu Deus. E ainda tentam igualar o homem e a mulher. Não tem como. Por exemplo, a mulher começa a perder cálcio aos 27 anos. O homem começa a perder aos 33. A condição de gordura de uma mulher, do homem, no mínimo é 12%. Da mulher é 14, 15. Por rio, eu passei. Olha, cara. Caramba. E agora? Até que voltar? Pelo menos... Isso aqui é um bônus para os meus seguidores. Essa esticada é na viagem. O cara não prestei atenção, camarada. É, eu direto. Foi só o bônus. Pessoal, aqui... A nossa direita era a feira da Parangava. Mas levaram a feira para outro lugar. Para outro lado. Tá lá agora. Teve gente que não gostou. Teve gente que teve a casa invadida por criminosos. E aí? Não seria melhor a feira voltar, não? Olha aí, ó. Pessoal, a Lagoa da Parangava à noite. Mas eu acho o seguinte, né? Cada um tem uma opinião. Eu acho que não. Acho que é um lugar aí para ser urbanizado. Um lugar para ser feito uma coisa melhor. Onde o pessoal possa fazer suas caminhadas, fazer uma praça, colocar aparelhos de educação física. O pessoal fazer seus treinamentos. É um lugar de lazer. A feira era muito esculhambada aquilo ali. Pois é. Pois é. Isso aí que era um negócio, era carro, era aquela coisa que eu escolhi emboação aí. Tem que iluminar, colocar uma coisa e fazer uma coisa bem iluminada à noite, onde o pessoal possa ter um apoio. O som também não tem, chega numa praça dessa aqui, estando bem iluminado, o cara se sente mais seguro. Olha aí a escuridão que é. Olha aí. O carro ficou bem durinho, ficou bem durinho, também eu fui trocado tudo.